Amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes peço que clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do canal. Curta também no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de suficiência de 2016. 45. De acordo com o NBCTA 500, evidência de auditoria, assinale a afirmação incorreta. Letra A. A suficiência e adequação da evidência de auditoria não estão interrelacionados, no entanto, a obtenção de mais evidência de auditoria compensa sua má qualidade. Letra B. Adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, sua relevância e sua confiabilidade para fornecer suportes e conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e pela sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que é obtida. C. Evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. D. A evidência de auditoria não compensa sua má qualidade. O ideal é que a evidência tenha uma qualidade boa. Então, está errado aqui onde eu marquei o x, porque estão interrelacionadas sim a suficiência da equação da evidência de auditoria e a obtenção de mais evidência de auditoria não compensa sua má qualidade. Aqui está falando que compensa. Está errado. Galbra letra A. A, B, C e D estão corretas. De acordo com a NBCTA500. Siga no Instagram, instagram.com.br contabilidadetvi ou arroba contabilidadetvi. Dúvidas? contabilidadetv.com Solicite apostilas de auditoria em contabilidadetv.com Muito obrigado e até o próximo vídeo.